Quando você pensa em home theater, você já pensa nele muito cheio de tecnologia, você pensa em uma coisa muito fria, muito reta. A gente achou por bem fazer um escritório diferente do que o corporativo está acostumado. Então hoje o que eu tento passar é até o espiritual do móvel. Ideias inéditas e diferenciadas, soluções inovadoras com o toque exclusivo da originalidade. Projetos como esses fazem parte do segundo Polo Design Show 2010. Um espaço para decoração, design, cultura e negócios. O Polo Design Show é uma mostra organizada pela Associação dos Logistas de Decoração do ABC, Grande São Paulo. Lá o visitante encontra soluções criativas para os ambientes comerciais, corporativos e inclusive residenciais. Como este home theater, projeto dos arquitetos Marcos Contreira e Marcos Biarari. Eu tenho o home, como vocês podem ver pela estante em Laca Azul, que nós temos o nosso ambiente, onde eu tenho os nichos para leitura, que eu posso colocar uma biblioteca, onde eu posso colocar DVDs. Então, ou seja, é um ambiente que eu posso usar como sala de estar, como biblioteca e como home theater também. Fazer o contraponto entre tecnologia e essa coisa mais clássica que chega a dar um aconchego maior. Porque você consegue trabalhar com mais tecidos, você consegue trabalhar com mais acabamentos em madeira, você consegue trabalhar com a parte de iluminação, espelhos. Ou seja, você consegue deixar o ambiente tão aconchegante e quebra um pouco esse paradigma de que o home theater tem que ser só tecnologia. Todo o móvel foi laqueado de azul. Temos uma grande mesa de canto, o tampo dela é espelhado e a base é de madeira laqueada. A mesma laca que nós colocamos no painel. A cômoda com as listras. O nosso piso é laqueado também, é um piso que está laqueado de preto. É um material ecologicamente correto, porque nós temos madeira de reflorestamento aplicada nesse piso e a madeira nobre só na parte de cima. A arquiteta Cláudia Macedo preparou um ambiente corporativo de 33 metros quadrados, onde optou por projetar o escritório da perfumista e com uma escolha principal, o uso da madeira. Madeira é ecologicamente correta, que a gente fez questão de usar também. Fizemos questão de fazer o teto de madeira com luz indireta, a estante do fundo também, de acordo com o nosso projeto. Sem dúvida, a madeira sempre é mais aconchegante. A madeira sempre aquece mesmo, né? E criatividade não faltou para a sala de jantar, criada pelo design de interiores e paisagista, Nathanael Felipe. Para expor as suas ideias, fez uma homenagem à vida em abundância, ao universo em expansão. Quando eu nasci, meus pais já tinham mais de 50 anos. Quase que eu não chego aqui, então eu sou agradecido à vida. Todos os dias eu agradeço a oportunidade de viver e eu quis agradecer essa maravilha de estar vivendo. Então eu iniciei pelo céu central, pelo primeiro planeta, o Big Bang. Criei no céu uma escultura que eu mostrei os nove planetas do nosso sistema, as doze constelações ao seu redor. E ao fundo, como toda sala de jantar tem um grande espelho, eu fiz um espelho no fundo, refletindo o teto. E o teto, o fundo, como ele está na posição vertical, o sol amarelo, que é na mais alta temperatura, ele começou a expandir toda a vida por todo o universo. Na base da mesa eu fiz todos os nossos acidentes geográficos, as enseadas, as penínsulas, os vales, os lagos. E as cadeiras e a vida vindo do céu. São dois espermatozoides descendo do céu, fecundando o óvulo e espalhando toda a vida por todo o universo. O piso eu desenhei à noite. Tudo MDF, tudo reciclado, tudo de pedaço. Eu só usei as laterais da cadeira inteira por uma questão de segurança, que é de madeira maciça. Resumindo, é como se a terra fosse um grande condomínio com ronda ostensiva 24 horas. E para exercer toda essa criatividade sem fronteiras, a opção pelo móvel sob medida foi essencial nos projetos. A medida que você quer, você põe, se você quer ele mais alto, mais baixo, se você quer ele redondo, se você quer ele quadrado, triangular, tudo isso o móvel sob medida, ele consegue satisfazer essas nossas necessidades. Na marcenaria sob medida, você tem mais condições de aplicabilidade. Então você pode usar altura total, você pode usar largura total, porque isso vai ser medido e vai ser colocado da forma que você deseja. O Polo Design Show está aberto para visitas até o dia 7 de setembro de 2010, de terça a domingo, das 12h às 22h. Para mais informações, acesse o site do Polo ou ligue para a Central de Atendimento ao Público. Muita irreverência e talento para todos os gostos, reunindo cerca de 400 empresas do setor e 64 profissionais da área de design e decoração. Design hoje é a palavra do momento no mundo. O mundo respira design. Podem gostar ou não gostar, nunca ninguém viu nada igual. Muita irreverência e talento para todos os gostos, reunindo cerca de 400 empresas do Público.